Olá, boa tarde. Estamos de volta com outras informações do governo federal. Dengue, chikungunya, zika, a melhor forma de prevenção dessas doenças é combater o Aedes aegypti. Para isso, é importante fazer o descarte correto de objetos que não são mais utilizados e podem armazenar água, como é feito em São Paulo, com os pneus velhos. Vários carros, motos, caminhões e muitos, muitos pneus. Se vira e mexe, é preciso trocar esse equipamento. Já imaginou a quantidade de pneus que precisam ser descartados todo ano? Não é pouca coisa. Mas dá para fazer o descarte de forma adequada e evitar que o mosquito Aedes aegypti se reproduza por aqui e o material ainda é 100% reaproveitado. Basta procurar algum dos mais de mil pontos de coleta espalhados em todo o país. Só no ano passado foram coletadas mais de 450 mil toneladas, o equivalente a 90 milhões de unidades de pneus de carros de passeio. A Reciclanip é mantida pelos 11 fabricantes nacionais de pneus, já que desde 1999, uma resolução do Ministério do Meio Ambiente define que a indústria é responsável por garantir o descarte correto do material. O grande desafio nosso é fazer com que a população já deixe os seus pneus dentro das revendas. O descarte é o descarte melhor que ele possa estar fazendo. Mas se eventualmente ele levou para casa e desistiu da utilização que ele viria a fazer, ele pode levar de novo ou para a revenda do pneu que ele tem na casa dele ou para um dos pontos de coleta que a gente tem espalhado pelo Brasil como um todo. O pneu é 100% reaproveitado. 70% vai para a fabricação de cimento, onde é utilizado como combustível para aquecer os fornos. E os outros 30% vão para a confecção de materiais como tapetes e até sola de sapato. Se o consumidor, por algum motivo, quiser ficar com um, dois pneus ainda para uma futura troca ou reposição de estepe, ele pode ficar. Não existe uma proibição, mas existe uma indicação de que eles sejam armazenados de maneira correta. O que é isso? Não sejam armazenados a céu aberto. Ou, mesmo que estejam em locais fechados, não permitam que entre água dentro dos pneus. Porque o veículo de proliferação do mosquito é a água. O pneu é escuro, ele é bem vedado. Então é o local ideal, aquecido, para o mosquito se desenvolver. E no próximo sábado, 13 de fevereiro, será realizada a mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti. A campanha será aberta pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, em Salvador, na Bahia. 220 mil homens das Forças Armadas farão parte da mobilização para conscientizar e orientar a população na luta contra o transmissor da dengue, chikungunya e zika. Nesta quarta-feira, será divulgada a relação de ministros e dirigentes de empresas públicas, autarquias e fundações e as cidades que serão visitadas durante a mobilização. Eles vão passar pelas salas estaduais e municipais de coordenação e controle para o enfrentamento ao mosquito e também irão a lugares onde possam haver criadouros para aplicar larvicida. Depois de quatro dias de diversão, milhares de brasileiros terão outro motivo para se alegrar. Na próxima quinta-feira, a Receita Federal abre a consulta para pesquisa de restituições residuais do imposto de renda referentes aos anos de 2008 a 2015. O crédito para 63.885 contribuintes pessoa física será depositado na segunda-feira que vem, dia 15. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o número 146. Segue até amanhã a Operação Carnaval nas rodovias federais de todo o país. No Brasil, há mais de 90 milhões de veículos em circulação e prevenir acidentes é uma tarefa constante. Para ter uma viagem mais segura, a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a tomar algumas precauções. Antes da viagem, é importante fazer uma revisão preventiva e verificar se tudo no veículo está em dia, especialmente os itens de segurança. Também é preciso conferir os equipamentos obrigatórios, como o estepe, o macaco e o triângulo, e checar os documentos do veículo e do motorista. Planejar a viagem com atenção às distâncias a percorrer e a previsão do tempo é recomendado. Antes de partir, descansar bem e, se possível, viajar de dia. Durante o percurso, as pausas para descanso também são importantes a cada três horas, pelo menos. Crianças sempre no banco traseiro e, quando for o caso, nas cadeirinhas. O motorista deve manter a atenção redobrada nesse período de estradas cheias, observando as sinalizações na via, os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. E, claro, não esquecer do cinto de segurança para todos no veículo e nem pensar em beber e dirigir. E quem preferiu, em vez de pegar a estrada ou cair na folia, curtir um carnaval mais tranquilo, encontrou nos parques nacionais uma opção de lazer. Muita gente descobriu isso nos últimos dez anos, quando o número de visitas mais que triplicou. Enquanto muita gente cai na folia durante o carnaval, tem quem prefira curtir a natureza. O número de visitas aos parques nacionais geridos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, aumentou em 320% nos últimos dez anos. Em 2006, foram quase dois milhões de visitas. Em 2015, esse número chegou a oito milhões. O movimento em feriadões colabora com esse crescimento, como nesse carnaval. Hoje, o Parque Nacional de Brasília, com seus mais de 42 mil hectares de cerrado, foi o refúgio escolhido por muita gente. A lei que regulamenta as unidades de conservação foi promulgada no ano de 2000 e tem como objetivo proteger a fauna e a flora, os rios, os mares e as montanhas. Estas foram as informações desta terça-feira de carnaval. Você confere outras notícias às sete e meia da noite no NBR Notícias e nos nossos programas. Continue aqui. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.